iPhone 14 Pro Max ou Redmi Note 12 Pro Plus 5G? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela O iPhone 14 Pro Max vem com uma tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 460 ppi. Já no Redmi Note 12 Pro Plus você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O iPhone 14 Pro Max pesa 240 gramas e tem 7,85 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12 Pro Plus pesa 208 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à bateria No iPhone 14 Pro Max você vai encontrar uma bateria de 4.323 mAh. Já o Redmi Note 12 Pro Plus vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras No iPhone 14 Pro Max você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 12 megapixels telephoto. Já o Redmi Note 12 Pro Plus vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, o iPhone 14 Pro Max vem com uma câmera frontal de 12 megapixels. Já o Redmi Note 12 Pro Plus vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no iPhone 14 Pro Max, você vai encontrar o processador A16 Bionic, com 6 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12 Pro Plus, 5G, você vai encontrar o processador da Immensity 1080, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o iPhone 14 Pro Max, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? iPhone 14 Pro Max, ou Redmi Note 12 Pro Plus 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.